A maneira mais simples de tocar é essa aqui. E na descrição está o meu contato para partes de músicas e frases com vídeo batida ou cursos em vídeo. Olha! Dentro da pele de um leão, esconde um coração, que sobretudo é humano. Mesmo que pareça vulgar, às vezes pode chorar, quando o amor traz engando. Amada minha, você é tão fria e eu te querendo. Amada minha, vai me esquecendo. Você sai de casa e não vê que estou perdendo você. Eu me dirá do deserto.